bom dia a galera aí valeu valeu a comandante aqui não vou falar onde eu tô aqui quer pescar quer ser enganado vem cristão aí é uma ruizinha lá é o que é ela vamos ver que a gente pegou alguma coisa calma aí e uma caixa segunda caixa tem alguma coisa aí na certeza já tá cheio é aí também já tá cheio aí a dita quarta você alguém tiver alguma caixa e ó cara se alguém tiver uma caixinha para me arrumar tô precisando aqui tô aqui na chijuquinha tô aqui na chijuquinha puder me ajudar aí achou de bola aí aí ouvidinha mais ou menos ainda quer pegar o de cama ainda cabe aqui